Irmão, acorda, alerta, levanta, desperta, que Jesus já vem. Escuta-se a vossos anjos, os santos alcanjos, dizendo amém. Em luzes de todas as cores, belos esplendores que os olhos vêm. Em meio ao fogo, os cantores ou o faro, os tambores de Jerusalém. Irão os pulos se abrindo, e assim ressurgindo os mortos que têm. E a trombeta tocando, e os crentes cantando, dizendo ora vem. Jesus nas nuvens surgindo, e a igreja subindo pra Jerusalém. E todos num gozo profundo, dando adeus ao mundo e aos que ficam também. Iremos com os anjos gozar, na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar, os prazeres em Jerusalém. Depois que a igreja subir, irão proferir com grande aflição. O que foi que aconteceu, desapareceu, meu pai, meu irmão. Faltou na loja o cacheiro, no campo o vaqueiro desapareceu. O ônibus parou lá na pista, onde está o motorista. O que aconteceu, no mundo cheio de horrores, tristezas e dores, e pranto também. Os homens, ao que padecer, não irão viver com Jesus no além. Só se ouvem as notícias correndo, e o povo vivendo sem consolação. Não se vê mais o baio na usina, e na oficina faltou um irmão.